Música 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 Imiri mo, Yahweh, iratangashe 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 Não me ocorre com o homem Desce, desce, desce E eu, e eu, e eu 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 Imi ri moyawe ma Nirengu kuaivu ga Imi ri moyawe Imi ri moyawe Ima come ye E eu, e eu, e eu Imi ri moyawe essa é o coração e nós vamos e nós vamos IMO 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 EMO IMO 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 Amém. 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 Agua! É cura! É cura, é cura, é cura! É cura, é cura! É cura, é cura! É cura, 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 é cura! É cura, é cura! É cura, é cura! É cura, 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 é cura! É cura, é cura, é cura! É cura, é cura, é cura, é cura! É cura, é cura, é cura! É cura, 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 É cura, é cura, é cura, é cura! É cura, é cura, é cura! É cura, é cura, é cura, é cura! É cura, é cura, é cura! É cura, é cura, é cura, é cura! É cura, é cura, é cura, é cura, é cura! É cura, é cura, é cura! É cura, é cura, é cura, é cura! É cura, é cura, é cura! É cura, é cura, é cura, é cura! É cura, é cura, é cura, é cura, é cura! É cura, é cura, é cura! É cura, é cura, é cura, é cura, é cura! É cura, 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 é cura! Paca! 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 Aria! Paca! 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 Cereza! ¡Oh, no! Paca! 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 a nossa vania e a brei retardo e genes o cross genoma de cor o Cristo o mundo 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 O nome é Jesus, e tu arrasa, e tu arrasa E tu arrasa, e tu arrasa, e tu arrasa! O que quer dizer? É o que quer dizer, irmão? É o que quer dizer? O que quer dizer? A gente quer dizer, irmão, não é? Ele era indiracosse, velho! Ele era indiracos, velho! Ele era indiracos, velho!